E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Salto Tavares, aqui o Paulo, e esse aqui é o canal Dragobrá, o canal Tchau Catu. Sem mais demora, solta o play! E aí galera, estamos aqui trazendo mais um novidade de jogo para vocês, uma opção para passar o tempo. Uma opção offline, né? Tipo, porque a maioria dos jogos é online. Online. Caso tu deixe em fiasco, não tem internet, ou se a internet acabou. É uma opção boa. Não reparem esse gráfico do joguinho não, que estamos aqui jogando, né? Iniciando aqui o jogo. Ele é bem simples, gente. Simples, simples. Só que, faz você passar horas tentando jogar ele. É até viciante, de certa forma, ele. Muito viciante. Aí por isso que colocaram as fitas, porque senão você vai chocando, chocando, aí... Senão tu faz só rindo. Aí a capa fita tem que estar uma paradinha, né? Paradinha, é, verdade. Aí depois também, depois 10 minutos, é uma fita. É uma vida, já pode jogar de novo. O total são 10 fitas, então 1 hora e 40 minutos. De jogo? É, mais ou menos isso. Não, 1 hora e 40 minutos de jogo, não. 1 hora e 40 minutos pra voltar as fitas todas, pô. Ah. É, mais ou menos isso também, né? É porque quando você está jogando, vai demorar um tempinho, né? Então vai recarregando o coração, né? Então... Não, mas tu não demora 1 hora e 40 minutos de jogo, né? Até as fitas, rapidinho tu morre. Pois é. Mas bem, você está vendo aí, o joguinho é bem simples aí, né? O gráficozinho, os personagens aí. Você começa com só o novato, né? Liberado. Que até o nome é nofato, né? Pois é. Mó, tipo, novato, pra tu que é novato. Mas tem uns personagens, olha calma, tem as habilidades, bacana, de cada personagem. Exato, tem alguns personagens que tem duas habilidades que fazem durar mais tempo as batalhas, né? E sobreviver, né? É o de se mover. Aí bem, né? O que consta em esse jogo aqui, né? Agora que eu vou mostrar pra vocês aí, né? O jogo praticamente é bem simples. Você só precisa desviar dos ataques do monstro e atacar. É, mas tipo, tu precisa meio que decorar a sequência dos ataques deles, né? Que cara tão se morta de um jeito pra poder atacar. Exatamente. E olha que eu demorei um pouquinho, viu? Só vem dos chefes. Os chefes têm uma sequência que eu vou te contar. É massa que o chef tem um especial. Tipo, ele tá três sapiços, diferente, e tu tem que lembrar dos três pra desviar deles. Desviar, senão já era, vai começar de novo. E é um tanto violento que eles têm. Muito violento. E pra tu tirar a fita deles, é um tempinho que tu leva. Tempinho? Passei meia hora pra tirar a vida de um chefe, moço. Mas que é brincadeira. O bom que aí, quando tu sabe que esse movimento dele fica mais fácil. É. E pra melhorar ainda mais, gente, pra facilitar um pouquinho a sua vida com os seus chefes, sempre que você derrota um chefe, você pode escolher um dos três tesouros que bota pra você. Que é uma opção muito boa, né? Cada tesouro tem um efeito diferente, né? Aí tu pode ter no total cinco tesouros. Aí tu pode também aumentar a bolsa de tesouro com chema. Que tu vai ganhando, conforme tu vai chocando todo dia. Todo dia, todo dia que tu passa de um chefe. É, todo dia que tu passa de um chefe, ganha uma, tua, chema. Aí, se tu ir, todo dia que tu entrar no choco, no primeiro dia eu acho que é uma, segundo uma, terceiro duas, quarto duas. Eu sei que no final do teu mês tu tá ganhando quinze, quinze, dezesseis. Aí tipo, já libera um monte de espaço já. Que elas fazem diferença total, né? E, vamos lá. E depois disso, gente, não tem que ficar só no modo da história, não. Você pode ir pro Coliseu. Coliseu, que é muito bom. Coliseu também tu tem que tá bem forte também. Porque os personagens do Coliseu já começam no level 40. Então, de certa forma, tu já tem que tá no level 50. No mínimo. Porque, senão tu leva um ataque. É, verdade. E depois eu vou tentar, pô, posso precisar fazer Coliseu? Gente, a gente encomenda. Porque, tipo, no Coliseu, você vai ganhar algumas cartas. E com essas cartas vai liberar personagens únicos, né? É, que não tem como liberar no modo da história. Só tem como liberar quando te juntar uma certa quantidade de cartas. É, 150, 200, por aí. Tá, é muita coisa, né? Muita coisa. Consegui até agora, são duas cartas do Coringa. Já falta 148 cartas. Eu não acho que eu acho que eu consegui quatro. Sou tudo. Sou tudo, não. Eu cheguei mais longe que tu, ué. É, meus personagens estão fraquinhos ainda, né? Fazer o quê, né? É, mas o meu só tem um forte. É. É, eu tô devolindo os personagens tudinho. Porque tu... Pois tá fraco. Se você tiver três personagens, já pode tu é lá. Mas se tu leva um ataque, seu personagem morre se tu tiver fraco. É. Detalhe. E tem mais, gente. Quando você completa o zero, o modo história, três vezes. Cada um com um personagem diferente. Você libera a Raider. Que é o modo ainda mais difícil. E que a gente até agora não deu conta ainda. É, falta um pouquinho ainda pra gente abrir. Eu tô quase. Daqui a uns 30 leve eu já consigo liberar. Que ele tem que passar os 40 faces de três personagens diferentes pra eu poder liberar, né? É, e o último chefão é difícil. Vamos por isso que tem vida. E o dano dele é menino. Morri pra ele só com um personagem. Foi o primeiro que eu zerei. De morrer 42 vezes. Contei, tudinho. Caraca, mas até ruim eu. O passeio dele é tão fácil. É, ruim o que é, meu filho? Ele tem quatro sequências diferentes pra decorar as quatro. Ué, fácil, moço. O cara só... Tudo, tudo. O pato se desfiou. É, fácil. E 42 vezes pra decorar as quatro sequências só. Pô, tinha aquele... Mandava aqueles pessoal lá. Eu me confundia. Aí, por isso que deu 42. Tá bom, tá feito, ó. Aí, também tem... Tipo... São... A carta 10 faces. É um chefe. Que aí, são quatro chefes diferentes. Depois que termina esses quatro chefes. Que aí, libera... Vai liberando os personagens conforme tu vai liberando a carta-chefe. Aí, o último chefe é o... Tá fácil, 40. E depois tu falta... Pros primeiros personagens... Que tu... Os primeiros moços que tu vai batalhando. Só que mais forte. Tipo, tu 40. Aí, continua. 41. Só que é os primeiros personagens só que mais forte. É, exatamente. E mais difícil de matar. Bem, galera. É isso aí. E por hoje é só, né? Só esse show que aí mais... Pra você passar seu tempo offline. Pra quem não... Não é todos que tem internet. Ou não é o tempo todo que tu tem internet. É verdade. E você que quer passar o tempo jogando, se divertindo, né? Então, é uma boa opção pra vocês. Ele pode ser simples. Mas... Tu vai ficar horas de ter tido nele. Ou até a bateria acabar, né? Né? É isso aí. Compartilha aí, pessoal. Curte aí, ó. Se inscreve no nosso canal. Compartilha no WhatsApp, Facebook, Twitter. Tudo aí que vocês puderem. Ajuda a gente aí. E valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.